Olá pessoal, segue mais um vídeo, hoje eu vou apresentar mais uma linda edição da nossa revista 4 rodas, edição de número 508, de novembro de 2002, a revista custou R$ 7,90, aqui ano 42, que na verdade é 43, novembro de 2008, edição de número 508, que infelizmente também eles tiraram, conforme eu falei no vídeo passado, o número da edição da capa, lamentável, mas tiraram, tá aqui, e na capa, carrões que cabem no bolso, estes sedãs tem tecnologia, conforto e preço, veja quem é o melhor, olha que legal, o Polo, o Astra, o Corolla e o Fox, lindos né, e mais, Ranger Limited, Rickston, Palio, Abarth, Rally, o Abarth voltando também né, o Abarth aqui em 2002 sendo comentado, e agora em 2022, está voltando essa divisão da Fiat, né, de carros esportivos, Volkswagen Fintom, é luxo de dar inveja em Mercedes, estilo Abarth, ó, novamente aqui ó, Abarth, desempenho e conforto andam juntos? Ponto fraco, sabe quais são as peças que mais quebram nos carros? Segredo, o novo Astra já em testes, ensaio Audi R8, olha que incrível, por dentro do tricampeão de Le Mans, vamos lá, sem mais delongas, vamos apresentar e eternizar mais algumas páginas de mais uma linda edição da nossa 4 rodas, como sempre falo, eu passo a revista aqui em revista, apenas com a intenção de eternizar as suas páginas aqui no YouTube, caso queiram ler alguma matéria em específico, é só entrar em contato comigo nos comentários, ou pelo Instagram, arroba a garagem do Chico, terei o maior prazer de enviar uma foto da matéria, aqui o sumado da edição 508, o Viva Voz, vi expressa somente para os olhos, olha que lindo, a exclusiva de rodar num testes custa 230 mil dólares, pilotar mesmo o novo Aston Martin DB7 Zagato será privilégio de 99 Felizardos, apenas 99 carros produzidos desse DB7, o carro do James Bond, Good Save de Aston Martin, é o primeiro DB7 aqui, bem legal né, via expressa Ferrari americana, o C7 equipado com motor V12 de 600 cavalos, lindo demais, as curvas de Tina Turner, aí Tina Turner, super amiga do Senna né, bem legal, aqui no Marcha Red, novembro de 62, novembro de 72, novembro de 82, olha que legal, em novembro de 92, essa linda F40, via expressa, tá aqui ó, bem legal, lavoura arcaica, bem bacana, veneno diesel, carro do Brasil, já essa revista é muito linda né, irei fazer um vídeo após a saga das edições mensais, de todas as edições especiais, vai ser muito legal também, aqui no Via Expressa, cheve russo, aqui a divisão da cheve na Rússia, o Niva, zoológico ambulante, olha que legal, top 10, o jegue, o corcel, pinto, formigão, cascavel, Mustang, besta, o jaguar, javali e o puma, os carros com nome de animais né, bem legal, a cara do carro, rodas no ar, revendo as revendas, chão de fábrica, o primeiro dos últimos, retrovisor, clássicos, criações, fora de série, aqui que legal, propaganda da Ford Ranger, olha o SM 4.1, na verdade Santa Matilde né, com motor Chevrolet de 6 cilindros, e com acabamento primoroso, ele era uma opção de falta de importados, entre no canal do meu amigo Walter Júnior, no canal chamado Quinta Marcha, ele fez um vídeo contando a história do Santa Matilde, muito legal, os piscas nem com forma de triângulo, vibravam com símbolo, muito legal mesmo, carro fora de série, sensacional, bem legal mesmo, tá aí, muito bacana, muito histórico né, e o motorzão de Opala né, 4.1, tá aí, segredo, o Asta que será brasileiro, olha aqui que bacana, muito lindo, Frontier Titanium, comparativo, sedãs, a matéria de capa, quando o básico é um luxo, esse sedãs tem conforto, equipamento e preço atraente, difícil escolher, nós fizemos o trabalho para você, muito legal né, vamos ver o veredito, em quarto ficou o Astra, em terceiro Polo, em segundo Corolla, em primeiro Focus, olha, muito provavelmente seria minha última opção, minha primeira opção, minha primeira opção com certeza seria o Astrão, que ficou em quarto, muito legal né, e talvez seja o que menos vendeu dentre os quatro né, mas bem legal, bem legal, o Corolla vendeu horrores né, era um carro muito bom mesmo, um assombrado da Volkswagen, dirigir o Volkswagen Fintom, olha que lindo, o Fintom é um show de luxo e tecnologia, nasceu para conferir nobreza família Volkswagen, e é antítese de carro do povo, é uma versão de luxo da Volkswagen né, muito legal mesmo, olha esse painel, olha esse volante, o cluster, que lindo, esse console central, impressionante, o banco, os porta-treco aqui desse carro, incrível né, eu nunca vi um carro desse, sensacional, lindo mesmo, corrida de rua, estilo Abarth, olha que lindo, Abarth, versão nervosa do estilo, quer ser rápido da cidade, encheu o motorista de minos, mas será que o conforto combina bem com a esportividade? Muito lindas essas linhas do estilo né, e esse Abarth ficou bem legal mesmo, muito difícil de você ver um desses na rua né, tá aí, bem legal, zero quilômetro ó, Samsung, não sei nem como pronunciei, resta um RX 290, Sagong, sei lá como é que pronuncia isso, Ford Ranger Limited, perfil de um vencedor, olha que legal, Audi R8, o vencedor de alemãs, de 2000 para cá, não teve para ninguém, em alemãs agora você vai conhecer essa fera, na intimidade, Audi R8, bem legal né, aos olhos do mundo, Salão de Paris, a Enzo, que lindo, o Bento de Continental, sensacional, o Z4, muito legal, Delirio, tem uns carros conceitos, uns carros bonitos, uns carros, umas novidades, Porsche Cayenne, para você ver que legal, aparecendo aqui, muito bacana, por baixo dos panos, longe dos olhos, os visitantes, no Salão Automóvel, leve um minuto de história, e personagens diferentes, olha que legal, pessoal, que cuida do salão, que monta o salão, muito bacana isso aqui, deve ser muito legal, trabalhar nos eventos assim, gostaria de ter essa oportunidade, muito bacana mesmo, deixa eu falar, é Corsa Cedão 1.08 válvula, longa duração, ainda está a Zafira também, pega leve, no alto serviço, está aí, auto peças, usado do mês, BMW 325i, novas tecnologias, pode falar, ele é tudo ouvidos, correio técnico, o melhor e o pior da temporada, a Fórmula 1 deste ano, registra a maior distância, já imposta por uma equipe, a Ferrari, em relação aos adversários, se é que ainda podemos chamá-los assim, a Ferrari foi soberana em 2002, bem legal mesmo, hoje em dia os carros estão mais comparados, míssel terra-terra, páreo Abarth, kit para montar, aqui ó, páreo Abarth para competição, alta rotação, chamada para Ricardo Zonta, olha que legal, vitrine de utilidades, pouquinho de merchan, tabela de preços, sempre muito importante, apresentar aqui o ranking dos mais vendidos, aqui, o amigo Maurício sempre gosta dessas informações, só para usar o vídeo aí, e os importados também, lugar errado, olha errado, o justiceiro, está aí ó, propaganda linda aqui do Polo, está aí pessoal, se gostaram do vídeo, por favor, deixe seu like, deixe seu comentário, se inscreva no canal, me siga também no Instagram, arroba garage do Chico, até a próxima edição, valeu! E aí, valeu! E aí,